O EcoVinJL teve seu projeto desenvolvido em uma parceria entre a Citrotec e o cientista em destilarias, Jaime Lacerda, um ícone no setor sucro energético. Potente evaporador de concentração de vinhaça, o EcoVinJL é um sistema de concentração que, utilizando o princípio de névoa turbulenta descendente e acoplado às colunas de destilação, permite a produção do álcool com a vinhaça já concentrada, sem consumo adicional de vapor. O EcoVinJL possui as seguintes características. Produz etanol com a vinhaça já concentrada, de operação fácil e automatizada. Construído 100% em aço inoxidável. Utiliza condensadores evaporativos autônomos, que eliminam uma fonte externa de água e torres de resfriamento. Possibilita adaptação em destilarias existentes. Alta redução do volume da vinhaça. Concentração através dos vapores alcoólicos gerados na destilaria, sem consumo de vapor. Aproveitamento da água retirada da vinhaça nos processos industriais e agrícolas. Elevação do teor de potássio. Redução dos custos de transporte e armazenagem. A vinhaça concentrada tem utilização para diversos fins. Seu principal uso é o de adubo líquido orgânico, devido à alta concentração de potássio. Isso traz economia também com o transporte, pois reduz as viagens e os custos.